Estrupeço, traz uma água pra mim, anda? Tô com sede. Aqui, patrão, é só água. Nossa, mas é que demora, né? Ai, nossa. Ah, não, aí é demais, né? Não, eu já tô limpando, não me preocupa. Não, eu não quero mais água, não, também. Será que não onde eu coloquei aquele dinheiro? Vamos lá, tá aqui dentro. Certeza. Ué. Aqui não. Aquela empregada mexe em tudo. Ela tem que mexer na onde? Que ela não é chamada. Por que ela tem que mexer em tudo? Empregadinha. Oi, empregadinha. Ai, tá aí você, né, Traste? Tá aí. O que aconteceu é o seguinte. Por que você tem que mexer nessas gavetas tudo? Por quê? Você tá pra arrumar, né? Desorganizado. Por que organizar? Assim, tem um dinheiro meu que eu tô precisando dele agora. Patrô, eu... Ah, não, agora. Procura. Não onde você colocou. Agora. Eu não mexi no seu dinheiro, não. Você nem deve ter procurado. Olha aí, ó. Olha aqui o seu dinheiro. Eu não mexo nas suas coisas, não. Eu sei que são coisas íntimas suas. Menos mal, né? Licença. Licença. Bozada. Olha, estrupício. Oi. Olha, estrupício. Eu tô sentindo cheio. Que cheio, patrô? Você recolheu o lixo hoje? Uhum. Recolheu mesmo? Claro, uai. Eu recolho todo dia, a senhora sabe. Ah, eu sei o que que é. O que foi? Criatura, você não toma banho, não? É lógico que eu tomo. Ah, mas tá explicado. Sabonete barato, né? Uai, patrô. Pobre igual você. Nossa. Deixa eu dar licença daqui, porque tá pedindo mais. Nossa. Nossa, meu. Eu não faço nada pra ela. Eu faço tudo nessa casa o dia todo. E ela só me trata mal. Por que que ela me trata desse jeito? Eu nunca vou entender. Giovana? Oi, patrão. Aconteceu alguma coisa? O que foi que você tá chorando? Não, não é nada demais, não, patrão. Você tem certeza? Sim, não precisa se preocupar, não. É pessoal. Você não precisa da minha ajuda? Se você precisar da minha ajuda, você sabe que eu tô aqui pra te dar todo o apoio. Eu sei, patrão. Não precisa, não. Tá tudo bem, viu? Tá ok. Mas se você precisar de mim, por favor, viu? Muito obrigada, tá? Não precisa se preocupar, não. Então tá. Fica bem, viu? Tá bom. Eu não entendo. Ele é tão gentil comigo. A esposa dele me trata tão mal. Pô, meu amor. Tudo bem? Oi, tudo. Fala pra mim, o que que tá acontecendo com a Giovana? Que eu vi ela chorando ali na cozinha, muito triste. Eu fiquei curioso pra saber o que é. Ah, deve ser coisa pessoal. Não tem nada a ver com isso, né? Ah, mas você tá tratando ela bem, amor? Porque às vezes, né? Eu não sei. Eu trato ela como ela deve ser tratada. Ai, para de falar isso. Ai, eu vou lá em cima resolver algumas coisas, tá? Vamos lá, então. O que será que tá acontecendo com a Giovana? Olha, estropeço. Patrona. Mas você é muito desorientada mesmo, né? Por isso que eu não tenho nada direito. Se fosse vidro. Não, mas... Tinha quebrado tudo. Vai pegar água pra mim, vai? Tá bom. Que incompetência. Que bichinha lerda, preguiçosa. Aqui, patroa. Toma sua água. E que tanto de água é essa aqui? Uai, patroa. Era o restinho que tinha na geladeira. É porque eu tinha esquecido de colocar mais. Quer dizer que nem na geladeira você presta pra colocar água? É porque eu tinha esquecido, patroa. Me perdoa. Não, não perdoa, não. Sabe por quê? Você é muito lesa. Olha o que você tá aprontando. Derrubando tudo, não sabe arrumar nada. E, sinceramente, essa água aqui não dá pra mim beber, não. Miga coisa que dá pra fazer com ela é jogar na sua cara. Que é o que você... Ô, 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 ô. O que que tá acontecendo aqui? É a distração essa aqui. Não, não, não. O que que tá acontecendo aqui é porque essa empregada não sabe fazer nada. Não presta pra nada. Um minuto já passava na minha cabeça que ela já tava triste por causa sua. E agora eu tenho totalmente certeza que é você mesmo que tá deixando ela ser. Ela só tem o que ela merece. Por que que você tá humilhando ela? Isso aí é humilhação. Ela não merece isso, não. Ela não merece, não. Ela derruba tudo. Ela não merece. Ela derruba tudo, ela quebra tudo, ela não sabe fazer nada. E que... Nenhuma água na geladeira ela sabe colocar, ela não sabe fazer nada. E quem que arruma sua bagunça aqui dentro dessa casa aqui, isso não é ela, rapaz. E você fica... É obrigação. Obrigação dela. Que obrigação. Obrigação. Mas ela não precisa ser humilhada, não. Tanto que ela trabalha já, você não para pra observar as situações da pessoa, não. Você acha que lá no seu emprego você ia gostar se o patrão te tratava assim? Se olha, vê o seu lugar, vê onde você fica. Vai ficar fazendo isso com a menina, né? Pra fazer isso mais não aqui dentro da minha casa, viu? Ah, não quer saber? Não quero saber mais disso. Ah, não quer saber disso? Não quero. Você quer pegar a empregadinha aqui? É isso que você quer? Você vai preferir a empregadinha do que a sua mulher? É isso? Certeza? Eu não quero nada disso, não. Eu só não quero que você... Eu quero que você pare de humilhar ela. Só isso. Ou você demite ela, ou você demite ela. Eu não vou demitir ela. Ela vai ficar aqui, que é o lugar dela. Ela tá trabalhando bem. Ah, então fica com ela, porque eu não vou ficar nessa casa com essa empregada inútil. Ela é uma ótima funcionária. Não fala assim dela. Já fala pra você. Fica você e ela aqui. Não, então se retira, já que os incomodados... Por mesmo. Por favor. Porque ficar com essa presença aqui eu não fico. Por favor. Olha, patrão, eu não queria causar nenhuma intriga no seu casamento, não. Me perdoa. Não, que isso, que isso, Giovana. Que isso. Eu que fico com vergonha, Giovana, por essa situação. Nunca na minha cabeça eu ia imaginar que isso tava acontecendo, que ela tava te tratando assim. Porque se eu já soubesse, eu já tinha tomado providência disso há muito tempo. E eu te peço perdão por isso mesmo. Muito obrigada por me defender. E pode deixar que com ela eu dou o meu jeito depois, tá ok? Muito obrigada. Vai tomar um banho, vai pra casa hoje, vai descansar. Fica bem, viu? Esposa minha é uma incompetente.